Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Oi. Oi? Oi? Isso mesmo! A Oi vai lançar uma conta digital. Reprasta as contas de telefonia móvel usar uma conta digital. A Oi também não vai ficar de fora e vai lançar sua conta digital. Oi! Conta digital da Oi. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes. Sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito há dois anos do canal. E desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira, com alguns cartões de crédito de Alta Renda. E graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. A Oi Telefonia Móvel vai lançar aí uma conta digital junto à conta digital ZAP. Exatamente. Oi ZAP. Será a conta digital da Oi. Valor Invest deu uma nota, vamos a ela então. Oi e conta ZAP terão banco digital para baixa renda. Operadora vai oferecer produto a 29 milhões de clientes. Serão produtos como consórcio, empréstimo, além de prestação de serviço, que inclui pagamento de contas, transferências e recarga de celular. A operadora Oi e a Fintech Conta ZAP fecharam o acordo para a criação de uma joint venture de conta digital para clientes da empresa de telefonia. A proposta da companhia é buscar principalmente os clientes desbancarizados, dada a maior penetração de telefone celular do que de conta bancária no país, mirando assim o público de baixa renda. Como a conta ZAP opera por meio de mensagens com os clientes no aplicativo WhatsApp, a nova sociedade une as duas funcionalidades no mesmo meio. As empresas já assinaram um memorando de entendimentos vinculante e estão formatando a operação de acordo com o Roberto Marinho, fundador da conta ZAP. Na joint venture, a participação majoritária é da Fintech, que entra com a operacionalização enquanto a Oi entra com a base de clientes e com a comunicação com essa carteira para ativar as contas. São 24 milhões de contas pré-pagas e cerca de 5 milhões de contas pós-pagas, recebendo mensagem da operadora sobre a disponibilização de uma conta digital gratuita. As companhias dividem a receita bruta de produtos como consórcios, empréstimos, além de prestação de serviço, que inclui pagamento de contas, transferência e recarga de celular. A sociedade acontece no momento em que a Oi negocia a venda de sua operação de telefonia móvel. A princípio, o negócio não incluirá essa empresa de serviços financeiros, mas pode fazer sentido num segundo momento, uma vez que outras companhias como TIM, Vigo e Claro, podem também entrar nesta mesma sociedade de carteira digital apurou o valor. Como vocês sabem, a TIM, nós já temos a TIM junto com o C6 Bank, temos a Claro junto com o Banco PAN. Então, na verdade, já tem uma companhia operadora de celular com um banco digital, já está sendo normal isso acontecer no Brasil. Todas as faixas de renda utilizam o WhatsApp por várias horas ao dia, então é uma facilidade. No mundo todo, as operadoras de telecomunicação são fortes em serviços financeiros, justamente por essa facilidade e penetração, diz Marinho. Ele ressalta que outras operadoras já têm avançado no Brasil nesse tipo de parceria, caso da associação feita pela TIM com o Banco C6 Bank, para contas de serviço pós-pago. Então, eu acabei de falar aqui para vocês referentes a essa negociação e também da Claro junto ao Banco PAN. No caso da Oi e Zap, a proposta é chegar a baixa renda por meio de contas pré-pagas. Ainda que a Fintech também trabalhe com o público A e B e tenha cartão Black, a entrada de Fintech e do próprio WhatsApp diretamente em pagamentos está mais ligada ao público com renda acima de 5 mil mensais. No caso, nossa principal concorrente são as lotéricas, onde esse cliente das classes C e D faz transações, explica Marinho. O universo de clientes da Oi, que Joint Venture vai focar em renda média de 2 mil a 3 mil reais mensais, isso é viável porque controlamos o custo na terceira casa decimal por transação, o que vai viabilizar tíquetes bem menores do que a média do mercado busca e tíquetes. Pessoal, está aí para vocês a nota referente à nova conta digital da Oi que está chegando aí junto com a Fintech de pagamentos aí, Zap, pelo aplicativo do celular, junto aí também à operadora Oi. Será uma conta pré-pago, como vocês sabem, podem até lançar um cartão de crédito aí na modalidade pré-pago, não é de crédito com crédito, tá? E também terá aí consórcio, empréstimo e outras funcionalidades junto à conta digital da Oi. Vamos esperar lançar, mas eu não, sei lá, eu acho meio complicado esse tipo de conta, uma porque o mercado já está saturado de contas digitais neste formato, né? Então vamos esperar lançar para a gente ver aí onde vai chegar essa nova conta digital da Oi junto com a empresa Fintech de pagamento Zap, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Antônio Augusto, Cris Pisolato, um grande abraço, meu amigo. Bruno Santos, um grande abraço. Marcos Soares, um grande abraço. Vinícius Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho